E sim, realmente esse é um evento que veio para ficar na fronteira, eu já falava isso quando foi feito o primeiro evento. Temos bons resultados todos os anos, graças a Deus, e o bom é que os próprios comerciantes hoje é consciente do que é Black Friday e também os clientes são conhecedores, que realmente é uma oportunidade para aqueles que querem fazer suas compras nos descontam. Sim, realmente você sabe que como toda instituição, todas as coisas, tem aquelas pessoas sempre que não cumprem bem com o propósito, realmente eu acho que todo comerciante deveria ter a consciência do evento que se realiza, porque realmente é custoso, tem que organizar isso, mas essa é a história de sempre, o próprio consumidor se dá conta daquelas lojas que estão identificadas com o propósito de desconto Black Friday. Bom Pedro, uma situação difícil de cada ano, e este ano não é diferente, é o real que sempre se valoriza frente ao dólar. Sim, já há bastante tempo já vem acontecendo isso, infelizmente o comércio está sofrendo com as poucas vendas em relação a essa situação, que já faz 4, 5 anos que já vem assim, e a gente sempre tem aquela esperança que amanhã vai ser melhor. Então, nos resta a esperança no dia de amanhã. Quanto está o salário mínimo no Brasil para ter amanhã? O salário mínimo no Brasil sai R$ 1.420, ou seja, praticamente vai ser quase 2 milhões de guaraní, né? Um pouco menos que o salário mínimo paraguaio. Sim, é, exatamente. O salário mínimo paraguaio sempre foi melhor que o salário mínimo brasileiro. E isso é força producente, ou seja, o comprador tem que ganhar mínimamente 1, 2, 3 o salário mínimo no Brasil, né? Sim, esse fenômeno realmente se dá sempre, todavía enquanto o problema do dólar, porque quando o dólar baixa no Brasil, ou seja, aí melhora o salário divino, ou seja, o poder aquisitivo das pessoas para comprar. Exato. Finalmente, a forma de pago hoje em dia chegou para que faça o PITS e o código QR. Assim mesmo hoje, hoje se facilita, né? Porque aquele consumidor que vem, muitas vezes ele tem uma certa quantidade de efetivo e quer gastar mais e não pode. Então, com essas novas modalidades, ele se proporciona que ele pode, ele tem a oportunidade de gastar mais quando ele entender e achar um produto que interessa a ele e ele pode gastar mais. Tchau. 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 Tchau.